Olá amigos, estou aqui mais uma vez atualizando vocês sobre o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nesta quinta-feira 17, os moradores de Belo Horizonte, em Minas Gerais, contabilizam os danos causados pela forte tempestade que atingiu a capital mineira ontem, causando muitos prejuízos. Acompanhe. A tempestade com o forte vendaval que atingiu a cidade mineira nesta quarta-feira 16, veio acompanhada com granizo, raios e destruiu telhados, derrubou muros e árvores, alagou casas, ruas e avenidas e arrebentou fiações de energia elétrica. Continue acompanhando o nosso canal, porque aqui, além de você ficar sabendo do que está acontecendo no Brasil, você ainda fica por dentro do que está acontecendo do outro lado do mundo. Para isso, inscreva-se, ative o sininho e marque todas as notificações. Para mais informações, link na descrição do vídeo. Informou o canal Luciano Rezende. Até mais.